Fala, manos! Tudo certo? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no My Summer Car, é isso aí, dando continuidade ao nosso jogo, né? Episódio passado, infelizmente, nós além de furarmos o pneu do nosso Satsuma e não ter steve pra colocar outro, ainda bem que nós temos a motinha aqui, o nosso motor começou a sair fumaça, é uma fumaça bem crítica, na minha opinião, porque isso aí pode pegar fogo e dar APT total no carro, né? É, vou ter que buscar um step, ter que desmontar o motor dele e ter que trazer peças, não adianta, né? Vou ter que trazer peças, de algum jeito vou ter que trazer as peças pra cá. Enfim, no episódio de hoje nós vamos fazer o nosso Kiu-Ju. Então, sim, pior que tem mais coisa nessa sacola do que o negócio, né? É, vou fazer diferente. Vamos buscar o nosso balde de Kiu-Ju, né? O nosso balde de Kiu-Ju fica lá na ilha, pra quem não sabe, tá? Deixa eu mexer um pouquinho aqui. Ai, agora melhorou. Nós temos que ir até a ilha buscar o balde de Kiu-Ju. Tem outras coisas interessantes ali na ilha também, né? Que eu vou pegar e vou trazer pra cá, porque não tem porque a gente ficar indo na ilha, né? O nosso jogo tudo acontece aqui na nossa redondeza. Então, né? Vamos lá só pegar as nossas coisas e começar o preparo. Aí, deu um soluço agora. E é isso aí. Se você está gostando dos vídeos, não se esqueça. Se inscreva no canal, deixa o like e aciona o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem, fechou? Tá saindo vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas. Tá. Ué? Ah, tá. Agora cheguei em maior direção. Na segunda-feira está saindo o jogo, né? Do Motortown, que é um joguinho bem interessante, bem divertido também. Parecido com o My Summer Car, mas, né? Não tem algumas funções específicas. Tipo, não tem sede, não tem fome, não tem essas coisas assim. É, ele é mais pra dirigir veículos. Tá? Tem uma série de veículos no jogo pra se dirigir. Né? Na quarta-feira, BNG Drive. Né? Vou trazer uma sériezinha nova aí do BNG. Vai ser bem bacana. Tá? E nas sextas-feiras aí, o My Summer Car. Beleza? Vou trazer novos jogos pro canal, no decorrer do tempo, né? Tudo que envolve veículos, eu vou trazer. Né? Então, vou trazer jogo que envolva muita mecânica. Né? Outros jogos que envolvem muita pilotagem, muitos desafios, muitas corridas. Seja corridas online ou offline, eu quero trazer também. Beleza? E é isso aí. Bora pra nossa ilha, né? Buscar nossas coisas. Aí, mano, estamos chegando então aqui na nossa ilha. Vamos parar nela aqui, né? Desliga, 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 desliga. Aí. Vamos descer do nosso barco. E vamos dar uma olhadinha por aqui, né? Nós temos a nossa casinha, o nosso banheiro pra salvar o jogo. E aqui nós temos a... Sei lá o que é isso. E aqui nós temos umas coisinhas bacanas. Tipo... O iluminário. Funciona. É bem legal. Câmera. Funciona também. Ó. Aproximar, desaproximar. E... Fotinho básica. É, vou deixar... Ai! Bota a câmera lá. Eita. Ai, ai, ai. Ah, tá. Pode ser. Aqui nós temos a nossa cafeteira. Nossa xícara de café. E sacola de fogo de artifício. Bom. Vamos começar levando nossos itens, né? Eu vou querer a nossa garra... Nossa garrafinha é bom, né? Vou querer a nossa xícara de café. Pra poder fazer café em casa agora, né? Que a gente não pode. A gente tem café pra comprar, mas não tem... Nosso bule de café pra fazer. E nem nossa xícara. Agora nós vamos ter. Isso é bom. Novos itens. Ah, olha só o nosso bulezinho. Que bacana. Só não sei tirar a tampa do bule. Vou ter que descobrir como é que tira a tampa do bule. Eu acho que deve ser no F. Ou no... No direc... No botão do mouse e o direito, né? Pode ser. Vou levar essa sacola aqui de fogo de artifício. Que eu não sei como usar isso aqui ainda, mas vou descobrir. Aí. E agora do outro lado nós temos, eu acho, que... O nosso negócio do Kyujiu, né? Deixa eu fechar a porta. É. Nosso balde de Kyujiu. E aqui o quê? Ah, uma sauna. Nosso balde de Kyujiu tá aí, ó. Pronto. Beleza. Bora voltar pra casa, né? Joguinho rápido pra poder começar a fazer o nosso... Kyujiu. Aí. Beleza, chegamos na nossa casa. Vamos começar o preparo disso de uma vez. Porque ele é demorado pra fazer, né? Vamos começar enchendo o balde de água, né? Abre as portas aí. Pega o nosso balde. Beleza. O quê? Como é que eu tô sem água? Ah, sério isso que eu tô sem água? Como que eu tô sem água, mano? Ah, só vez que eu tô sem água, eu pegava água do rio mesmo. Que nada. Será que tem alguma conta pra pagar? Ah, não acredito. Eu sempre me dou mal nesse troço. Ai, ai. Vamos ver. Apaganda. Cara, não tá dizendo nada. Ah, imprensa elétrica, ó. Tá. Eu acho que agora... Eu acho que agora... Eu acho que agora tá feito. Eu acho que agora a água volta. Ah, não acredito. Ah, é um vacilo, hein? Aí. Aí, vamos ver. Vamos ver se voltou? Voltou. Vamos encher o nosso balde. Eita, mas é demorado pra encher, hein? Nossa senhora. Podia ser mais rápido. Vou deixar ele enchendo. E vamos pegar as coisas aqui e começar a tirar o açúcar. Tá, isso aí não vou precisar. Isso também não. Eita! Bom, já tomou. Já joga ali. Cadê? Não sei o que ele fez com a garrafa. Cadê a garrafa? Ah, sei lá. Cadê a garrafa? Boa ideia, hein? Não enche mais do que isso? Tá enchendo. É sério? Será que ele parou de encher quando eu não tava olhando? Não pode. Vamos, 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 vamos. Ah, agora ele parou. Eita. Beleza. Vamos começar o preparo. Ai, 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 não, 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 não. Caramba, não vira. Quase virou. Vou botar os açúcares. É um. Dois. Três. Quatro. Pega o açúcar. Cinco. Seis açúcares. E agora o fermento. Vai um. E dois. Cara, tem que ter dado certo, né? Agora é fechar. Sacudir. Será que deu certo? Vai borbulhar ou não vai? Você que tem que borbulhar. Borbulha, filho. Ó, borbulhou. E agora nós temos que esperar. Bom. Tá aí, tá ficando prontinho. Nós temos as nossas garrafas aqui. Ah, essa aqui é a garrafa vazia. Deixa eu tomar já isso aqui, pra matar um pouco da sede. Acho que agora ele vai jogar garrafa longe, né? Não, eu não jogo garrafa longe, ó. Foi beleza. Se ele não jogou garrafa longe, melhor pra mim. Bom, não adianta ficar tomando, 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 tomando. Apesar que o meu boneco tá com sede, né? Ai, caraca. Só quero botar de pé isso aqui. É, tá. Só toma aí. É, não tá matando muito a sede, não. Na verdade, eu tenho mais sede ainda. Vamos tomar água normal. Por dentro da pia mesmo. Beleza. Bom, enquanto o nosso Kiju ficar pronto, nós temos que, né, buscar uma roda pro nosso carro. Bom, eu não tenho dinheiro pra comprar as peças pro carro, então nem adianta comprar as peças, mas a roda posso ir lá buscar, né? Então, bora lá buscar essa roda. É, mas antes, né? Deixa eu reabrir a mangueira, tira o pezinho. E bate arranque aí. Bate arranque, fi. E vai, né? Bora lá buscar, então, a nossa roda. É, mano, se furar o pneu... Às vezes dá errado. Não tem, não tem o que fazer, né? É, mano, já tô voltando pra casa com o pneu. Tá? Passei com a motinho... Não deu nada demais, foi sem graça até, mas o que importa mesmo é a gente trocar esse pneu de uma vez, né? E levar ele de volta pro mecânico. Agora, o detalhe é o seguinte, né? Cara, o que eu vou fazer com o carro que tá saindo fumaça? Não tem dinheiro agora pra recolocar a peça, né? Pelo menos eu acho que não. Eu não faço ideia, esse dinheiro que eu tenho vai ser o suficiente. Que eu duvido muito que seja. Tá, depois eu estaciono a nossa motinho ali. Agora, no momento... Aí, deixa eu tirar do... Do modo drive aqui, né? Cadê o pezinho? Ih, Fê, não cai, não. Eu tinha colocado o pezinho. Aí, droga. De novo deu ruim. Aí. Não! Motinho teimosa. Aí. Tá bom. Agora... É trocar o pneu. Ah, cadê o nosso macaco, velho? Aqui. Eu vou deixar isso aqui sempre no carro, agora atrás, no porta-maso, porque eu vou ter um step junto comigo sempre. Esses pneus velhos eu vou usar como step. Tchê! Ah! Esse porta-maso é chato. Aí. Aí, minha tinta também tá ali, ó. Nem lembrar mais da tinta. Vou guardar ela lá. Vamos guardar. Aí. Não. Guarda bonitinho aí. Tá. Tá de boa. Vamos pegar esse aqui. Deixa eu fechar essa porta aqui, que isso aqui tá incomodando, né? É isso aí. E vamos ter que botar o antigo pneu de volta, né? Caraca, eu recém tinha comprado esse pneu aqui. Se vocês viram no vídeo passado... Vou falar sério, a porta vai ficar abrindo? Se vocês viram no vídeo passado, eu recém comprei o pneu, tava voltando pra casa. E ele estourou. É mole? É... Cadê a nossa chavezinha? Sei que ela tá aqui dentro, mas aonde eu já não sei. Ih, ferrou. Cadê? Ué? Cara, será que eu tô enganado? Será que eu não coloquei elas aqui? Claro que eu coloquei elas aqui dentro. Cadê elas? Ah lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Achei, achei, achei. Achei. Ela tá aqui embaixo. Aí, ó. Ah, safada. Queria fugir de mim. Não vai rolar, não. É a 13, né? É a 13, se não me engano. Ah, caramba. Não acredito. Pneu novinho, já furei. Vamos ter que botar o pneu, velho. Não tem jeito. Eita. Ah, pelo menos tem um pneuzinho pra rodar aqui. E esse outro vai lá pra dentro, né? É, o que que pegou esse bagulho aqui do nada? É isso aí. Beleza. Tô com o meu... Meu macaco ali dentro, pra caso precise. De contar, me ferrei, né? Bom. É isso aí. Agora é esperar o que o Ju ficar pronto pra mim fazer uma grana. Ué, tá bagunçada a minha garagem. E aí, meu capô, o jeito que ficou, ó. Que doideira. É pra ficar bonito aí. Não, não cai. Aí. Agora sim. Deixa eu guardar a minha caixinha de ferramentas antes que eu esqueça. Aí, eu abri ela. Aí. Bom, manos. Esse episódio vai ficando por aqui. Trocamos a roda de volta do Satsuma, né? Infelizmente. Teve muito o que fazer. Estamos fazendo o Kiyuju. Né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.